Olá pessoal, aqui é a Lucimara, componente da equipe dos anos iniciais, agora PEC, professora, coordenadora, especialista em currículo, e trazendo mais uma TPC para essa semana B, que vocês estão aí na escola, ou nas escolas, nessa semana de 25 a 29 de julho. Não reparem a minha voz, meio fosca, meio opaca, enfim, eu estou atravessando uma crise de rinite, a gente está por longos dias aí sem chuva, e a poeira me pegou, tá? Espero que seja somente isso mesmo, né? Uma crise forte de rinite. Mas vamos lá. Hoje, independentemente das escolas que aderiram ou não à primeira Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP Mirim, vão assistir a essa TPC, compartilhar conosco de algumas ideias, saber o que é que se passa nos bastidores, né? Para que a UBMEP ocorra, aconteça de forma tranquila. Porque é um direito das crianças, é um dever das escolas abrirem essa oportunidade para elas. para que todas as escolas, ou pelo menos uma gama bem maior do que as desse ano, façam a adesão e oportunizem esse momento tão bacana para as nossas crianças pequenas, né? Participarem dos desafios matemáticos que a UBMEP oferece. Bem, como objetivos de hoje, nós vamos apresentar a proposta da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, que é o INPA, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, e ao Ministério da Educação, MEC, para a realização da UBMEP Mirim. Desculpem. Vamos compartilhar pontos importantes do regulamento, não todos, vamos incentivar momentos de desafios matemáticos nas escolas, porque isso é muito sadio, muito gostoso, e sugerir a inserção de jogos matemáticos, gincanas, atividades de rotação por estações, fazem parte da metodologia ativa. Como conteúdos, nós temos o regulamento da primeira UBMEP Mirim, alguns materiais didáticos, que são os desafios matemáticos, e apresentação de uma rotina, de uma sugestão, um modelo de rotina, com a inserção da recuperação contínua, da recuperação que deve abraçar também como causa a matemática. E antes de eu dar continuidade à nossa pauta, eu quero, em meu nome e em nome da minha colega Tamires, pedir desculpas a vocês, professores, aos coordenadores das escolas também, que em dados momentos de ATPC de semana B, nós extrapolamos os 45 minutos que são tão cruéis na nossa vida. O professor fala muito, o professor se empolga, nós somos assim também, mas nós queremos aqui firmar um contrato didático com vocês, de tentar pelo menos não extrapolar esses 45 minutos mais, de ficarmos dentro do tempo, e se num dado momento a gente escapar, porque a gente tenta fazer desse momento um diálogo. Na escola também acontece isso, né? Os coordenadores, quando encerram a ATPC com vocês, ainda ficam uns minutinhos com um ou com o outro, ou fortalecendo alguma coisa que ficou meio pendente, lembrando de alguma coisa importante. Enfim, eu peço desculpas, eu, minha colega Tamires também, que estamos sempre à frente aqui das ATPCs na semana B, e pedimos que vocês tenham compreensão, né? Assim como os barulhos que também surgem no transcorrer aqui da gravação, dessa transmissão, mas fiquem à vontade, dados os 45 minutos, vocês podem sim desligar, podem sair, podem fazer o que é de costume. O nosso final, basicamente, é sempre o mesmo, são agradecimentos, a apresentação daquela ficha técnica dos envolvidos nas ATPCs, mas nós achamos que as coisas não podem ficar mancas, né? Ficar uma coisa meio que fora do contexto, ou sem um final. Mas, enfim, nós vamos sim tentar ficar dentro dos 45 minutos, e deixar esse momento um pouco mais tranquilo, mais flexível, mais gostoso e prazeroso para vocês, tá bom? Como leitura em voz alta de hoje, realizada por mim, eu escolhi o autor Afonso Romano de Santana, que é um mineiro, nascido em 1937, casado com a Marina Colassante, nossa tão conhecida no mundo literário, aí das leituras infantis, infanto-juvenis, e até mesmo leitura mais adultas. Há muito tempo ele é leitor, escritor, poeta, leitor todos somos, né? Tem cerca de 60 livros publicados, dentre os mais diversos gêneros aí, envolvendo as poesias, os ensaios e as crônicas. E hoje, eu trouxe uma crônica que está contida nesse livro Porta de Colégio, de uma coleção bem gostosa para gostar de ler. Desculpem. E a crônica de hoje é O Incêndio de Cada Um. A cena foi simples. E aí eu passando de carro pela lagoa, quando vi na calçada uma moça esperando o ônibus com seu jeans e bolsa tiracola. Nada demais numa moça esperando o ônibus. Mas eis que passou um caminhão de som tocando uma lambada. Aí aconteceu. Aconteceu uma coisa quase imperceptível, mas aconteceu. Os quadris da moça começaram a se mexer num ritmo alucinante. Já não era a mesma criatura antes estática, solitária, esperando o ônibus na calçada. Ela havia-se coberto de graça, algo nela se incendiara. A fotógrafa veio fazer umas fotos. Estava com o pescoço envolto num pano, pois tinha torcido e virou um torcicolo. Eu ali pousando meio frio, fingindo naturalidade e ela cautelosa com seu pescoço meio duro, tirando uma foto aqui, outra ali, quase burocraticamente. De repente, ela descobriu um ângulo e pronto, se incendiou profissionalmente. jogou-se no chão, clique daqui, clique dali, vira pra cá, vira pra lá. Este ângulo, aquele, enfim, desabrochou. O pescoço já não doía. Ela havia detonado em si o que mais profundamente ela era. Estamos numa festa, aquele bate-papo, no meio daquelas comidinhas e bebidinhas, mas de repente, alguém insiste para que outro toque violão. Aparentemente, a contragosto, ele pega o instrumento e começa a dedilhar. Pronto, virou outra pessoa. Manifestou-se, elevou-se acima dos demais e está além da banalidade de cada um. Achou-se o lugar em si. Assim, também ocorre quando vemos no palco o cantor das seus agudos invejáveis, o bailarino dar seus saltos ou o atleta no campo disparar seus músculos e fazer aquilo que só ele pode fazer melhor que todos nós. Isso é o que ocorre quando o instrumentista pega o sax e sexualiza todo o ambiente com seu som cavernoso erótico. Isso é o que se dá até quando um conferencista ou um professor entreabre o seu discurso e põe-se como uma sereia a seduzir a plateia. Como um maestro seduz todo o teatro. Há um momento de sedução típico de cada um, quando o indivíduo está assentado no que lhe é mais próprio e natural. E isto encanta. Claro, esses são exemplos até esperados. Mas há outros modos de o corpo de uma pessoa embandeirar-se como se tivesse achado seu jeito único e melhor de ser. Digo, o corpo e a alma. Mas, nem todos podemos ser tão espetaculares. Nem por isso, o pequeno acontecimento é menos comovente. De que estou falando? De algo simples e igualmente comovente. Por exemplo, o jardineiro que ao ser jardineiro é jardineiro como só o jardineiro sabe e pode ser. E que ao falar das flores, ao exibi-las cercadas de palavras, percebe-se que ele está em transe. Igualmente, o especialista em vinhos que ao explicar os diversos sabores nos quatro cantos da boca faz seus olhos verterem prazer e embalam a quem o ouve com sua dionisíaca sabedoria. Feita com amor, até uma coleção de selos se magnifica. Se torna mais imponente que uma pirâmide, se a pirâmide for descrita ou feita por quem não a ama. É assim que pode entrar pela sala alguém e servir um cafezinho. mas sendo aquele o cafezinho onde ela põe sua alma, ela se torna uma luminosidade invejável. Cada um tem um momento, um gesto, um ato em que se individualiza e brilha. Nisto, nos parecemos como os animais e peixes ou quem sabe como as nuvens. Animais e peixes têm isto. Têm trejeitos raros e sedutores, cada um segundo sua espécie. Até as nuvens, como eu dizia, têm o seu momento de glória. Uma vez vi um pintor em plena ação pintando. Meu Deus! O homem era um incêndio só, uma alucinação. Sua face vibrava, havia uma febre nos seus gestos. Era uma erupção cromática, um assomo de formas e volumes. Então, é disso que estou falando, dessa coisa simples e única, quando o que cada um tem de mais seu relampeja olhos vistos. Quando isto se dá, quebra-se a monotonia e o indivíduo se transcendentaliza. Pode parecer absurdo, mas já viu uma secretária transcendentalizar-se ao disparar seus dedos no teclado da máquina de escrever. Era uma virtuose, como só o melhor violinista ou pianista sabem ser. E as pessoas achavam isto mais sensacional que se ela estivesse engolindo fogo na esquina. Isto é o que importa, o incêndio de cada um. Cada qual deve ter um jeito de deflagar sua luz aprisionada. As flores fazem isto sem esforço, igualmente os pássaros. Todos têm seu momento de revelação. É aguardar que o outro alguma hora vai se manifestar. Bem, vamos fazer um pequeno histórico aqui sobre a Obmep que até então era chamada de nível A lá nos anos de 2018 e 2019 que também só era oferecida aos quintos anos e desculpem, viu? Que a partir de agora é chamada então de Obmep Mirim e que vai ser oferecida aos segundos, terceiros, quartos e quintos anos. Lembremos aqui que em 2020 e em 2021 não tivemos as edições por conta do auge da pandemia de Covid-19. Bem, como eu disse lá no princípio, a Obmep Mirim trabalha a partir da adesão das escolas. Então, quando o comunicado chega às escolas através do e-mail institucional, as equipes gestoras conversam e chegam à conclusão de aderir ou não a esse momento de desafio matemático nas escolas. Nós temos na Diretoria de Ensino Campinas Leste 42 escolas com anos iniciais e destas, somente 23 escolas fizeram suas inscrições. E fica aqui já o nosso agradecimento em nome da equipe que eu falo, porque é um momento bem gostoso, é um momento além de divertido, as crianças mergulham no mundo dos números, dos cálculos e se aventuram a conseguir os melhores índices não para a escola e sim para si mesmas. Dentro, então, desse link que vocês observam, onde está escrito regulamento, melhor dizendo, remete ao link do próprio regulamento que eu estou trazendo essas notícias para vocês. Quando esse PowerPoint chegar nas escolas, quem quiser ter o regulamento na íntegra, é só passar o mouse em cima da palavra regulamento que vocês poderão baixar esse documento e ter, então, todos os detalhes que eu estou explicando aqui. Bem, a UBMEP Mirim é uma ação cultural, não é porque é matemática que não traz cultura, pelo contrário, matemática é cultura sim, é também vista como recreativa e tem a participação voluntária das escolas. no regulamento, contém os segundos e terceiros anos das escolas públicas, os quartos e quintos também das escolas públicas, sendo estas municipais, estaduais e federais. Dos objetivos que o regulamento traz, nós temos estimular e promover o estudo da matemática no Brasil, contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possam ter acesso a materiais didáticos de qualidade, promover a difusão da cultura matemática, identificar jovens talentos, incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. A participação dos nossos alunos se dará, então, mediante a inscrição realizada pela escola, que deverá ser efetivada exclusivamente dentro do prazo estipulado no calendário oficial da Obmep Mirim, dessa primeira Obmep Mirim, apesar de já termos tido das outras edições, mas que carrega esse nome como Olimpíada Mirim, é a primeira edição. Então, todas as escolas receberam o comunicado e do dia 2 de maio a 16 de junho tiveram para conversar entre seus pares e fazer ou não a inscrição da escola para esse evento tão gostoso. Bem, como eu disse também, a inscrição é gratuita, não existe ônus nenhum e foi estipulada dentro do prazo no site da olimpiadamirim.bmep.org.br. Diante das inscrições feitas, o código MEP e NEP foi inserido lá na inscrição, na adesão, e somente as escolas que fizeram essa adesão terão acesso à área restrita do site para baixar materiais, para ter acesso a índices alcançados, a números que a UBIMEP vem revelando e distribuindo ao longo desse tempo. Esse é o calendário oficial da UBIMEP, nós temos aqui a data de 30 de agosto para que as crianças realizem as provas da primeira fase e o quadrinho ali da data que antes estava já demarcada em outubro vai ser revisto porque essa segunda fase que eu explicarei um pouquinho mais adiante vai acontecer em outubro, mas o MEC não sabe que as escolas do estado de São Paulo têm recesso em outubro, então a Seduc está em conversa, em diálogo com o MEC para tentar modificar a data da aplicação das provas da segunda fase da UBIMEP e Mirim. Então, nós temos que aguardar e tão logo tenhamos essa data encaminharemos comunicado divulgando que data será esta. Bem, uma ficha de inscrição então foi feita com o total de estudantes participantes por nível, isso foi encaminhado para as escolas, depois que a escola faz a inscrição no site há um recibo é um documento e que a coordenação da UBIMEP pede que esse recibo fique guardado na escola até o final de todo esse evento porque ali contém códigos importantes informações importantes que registram a escola é como se fosse um RG da escola dentro do universo da UBIMEP. e também é dever da escola que fez a inscrição a adesão divulgar amplamente a participação desses estudantes desses professores para os responsáveis e todos os demais profissionais que trabalham na escola porque esse dia 30 de agosto vai ser um dia importante um dia bacana um dia que a escola se mobiliza para que essa prova seja realizada de maneira bem eficiente bem tranquila e bem gostosa bem como eu disse essa nova edição da UBIMEP será composta por duas fases a primeira delas todos os estudantes inscritos dos segundos terceiros quartos e quintos anos farão a prova e apenas os classificados que eu também já explico adiante como é que vão se classificar para poder fazer a segunda fase que vai ser lá em outubro mas a gente não tem a data ainda bom os estudantes então serão divididos em dois níveis então todas essas escolas que fizeram as inscrições terão os seus alunos os seus estudantes divididos em Mirim 1 que são os segundos e terceiros anos e o Mirim 2 que são os quartos e quintos anos a primeira fase a prova terá 15 questões objetivas sendo elas de múltipla escolha e valendo um ponto cada uma totalizando 15 pontos no montante da prova apresentam os conteúdos previstos na BNCC indicados para segundos terceiros quartos e quintos anos bem sabemos que nós estamos fazendo o possível para que nossas crianças nossos jovens aí consigam desenvolver as habilidades do seu ano corrente apesar dos dois anos que tivemos aí de auge de pandemia estamos vivendo ainda um momento difícil mas as crianças vêm obtendo avanços isso é notório já mas a o BIMEP ela vai se pautar nas habilidades do ano e não em habilidades essenciais das 15 questões objetivas apenas apenas uma delas vai ser a correta a prova tem a duração de uma hora e meia e para as crianças com necessidades especiais uma hora mais então serão duas horas e meia ainda falando da primeira fase nós pedimos que vocês inscritos que aderiram ao primeiro BIMEP MIRIM apliquem numa das aulas de matemática da sua rotina semanal essa prova então não é algo a mais é simplesmente um movimento diferente que vai acontecer numa das oito aulas de matemática que são previstas para os segundos terceiros quartos e quintos anos as provas não deverão ser reaplicadas para alunos que não estavam presentes na data estipulada pela coordenação da UBIMEP que é no dia 30 de agosto então se a criança faltou no dia 30 a prova não deve ser oferecida no dia primeiro subsequente a correção das provas deve ser realizada pelos professores das próprias escolas a diretoria de ensino vai se responsabilizar pela impressão de todas essas provas e na semana que antecede esse evento a gente vai fazer a distribuição de todas essas provas em pacotes lacrados para que vocês tenham conforto aí e não tenham esse trabalho da logística sendo realizado na escola bem no site da UBIMEP Mirim nós vamos ter ali a disponibilização do material de prova já olhando para a segunda fase então quem será o responsável o IMPA por essa elaboração pela impressão e pelo envio do material de provas os pacotes de provas já olhando para a segunda fase então as crianças que fizeram a primeira fase os professores vão corrigir vai ter um cálculo ali para ser feito para ver quem serão os classificados e estes serão indicados no site da UBIMEP por algum responsável da escola e somente essas crianças é que vão receber da coordenação da UBIMEP as provas da segunda fase as provas e todo o material envolvido aí na segunda fase será enviado para o endereço declarado na ficha de inscrição da escola então o responsável que inscreveu a escola teria ou teve que ter uma atenção especial para indicar tudo detalhado tudo bem correto para que nesse futuro em outubro cheguem aí os pacotes de provas para a segunda fase bem que materiais são esses que as escolas vão receber referentes à segunda fase haverá um manual de instruções para aplicação da prova da segunda fase direcionado estes para os professores os pacotes com as provas da segunda fase da primeira UBIMEP e Mirim disponíveis de acordo com os níveis dos alunos que a escola inscrever então vem pacotinhos para os segundos e terceiros e vem pacotinhos para os terceiros para os quartos e quintos desculpem vem uma máscara de correção para facilitar aí o trabalho dos professores vem as soluções da prova e vem a relação do material uma espécie de checklist então quando a escola o responsável receber receber essa caixa de provas imediatamente tem que abri-la e verificar se todo material listado está contido ali na relação do material nesse checklist então é manusear tudo que está ali dentro e atentar-se para as quantidades e para o tipo de material listado lembrando os envelopes de provas não podem ser abertos antes da data da aplicação das provas que está aqui escrito eu já me adiantei e lembrando também que a segunda fase será agendada pela Seduc o quanto antes tivermos esse dia nós enviaremos através de comunicado bem como é que vai funcionar então a correção da prova da segunda fase a correção das provas deve ser realizada pelos professores das próprias escolas seguindo rigorosamente as instruções e fazendo uso das máscaras de correção e soluções elaboradas pelo INPA para este fim a escola deverá dentro do prazo estipulado no calendário oficial da primeira olimpíada mirim que é o BIMEP informar na área restrita da escola as notas dos alunos nas provas da segunda fase os certificados de participação dos alunos na segunda fase da primeira UBIMEP mirim somente estarão disponíveis na área restrita da escola após a informação por parte da escola inscrita dentro do prazo estipulado que é aquele indicado no calendário oficial as premiações as medalhas e cerimônias serão de inteira responsabilidade da escola isso não significa que a escola é obrigada a dar prêmio a dar medalha ou fazer uma cerimônia não são obrigadas isso é se a escola quiser se a escola tiver dinheiro para oferecer essa premiação para os meninos e meninas que passarem na segunda fase quais serão os critérios de desempate lá na primeira fase então previamente a realização da prova da primeira fase as escolas deverão definir e divulgar amplamente para seus alunos e professores os critérios de desempate para a classificação para a segunda fase os quais serão aplicados em caso de empate pela última vaga ainda olhando para a primeira fase a definição dos critérios de desempate deverá garantir o tratamento igualitário e ético aos participantes então eu acho proveniente baixar o regulamento se apropriar dele fazer uma leitura bem bacana aos pares e verem direitinho como é que se farão esses critérios como é que se darão melhor dizendo esses critérios para o desempate e olhando para a segunda fase previamente a realização da prova as escolas também deverão definir e divulgar amplamente os critérios de desempate como é que vai funcionar isso então as escolas terão o direito a classificar 10% do total de alunos inscritos por nível então no Mirim 1 que é o segundo e terceiros anos e do Mirim 2 quartos e quintos anos para irem então para a segunda fase da Obmep Mirim caso o número equivalente a 10% do total de alunos inscritos na primeira fase não represente um número inteiro ele deverá ser aproximado para o número inteiro imediatamente subsequente os alunos com nota 0 serão automaticamente desclassificados ainda que haja vaga disponível para a segunda fase então segue aqui um exemplo para ficar mais claro disso que eu estou trazendo enquanto explicação o leitura do regulamento então a escola inscreveu 20 alunos no Mirim 1 portanto apenas 2 alunos serão classificados a escola inscreveu 35 alunos no Mirim 2 para isso 4 alunos serão então classificados a escola inscreveu 120 alunos no Mirim 1 vamos ter então 12 alunos classificados isso tudo pensando ali na primeira fase a escola deverá indicar o tipo de prova que o aluno classificado deverá receber para a segunda fase então se há uma prova regular que são as crianças sem deficiência visual quantidade de provas em braile para alunos cegos mas que são ledores de braile e a prova ampliada na fonte 24 que são para os alunos com baixa visão tudo isso a escola é responsável por apontar no site da UBMEP Mirim na área restrita essa é uma sugestão de rotina rotina semanal que todos os professores fazem olhando para a semana que tem aí o dia 30 de agosto então os espaços em branco logicamente as outras disciplinas é que ocuparão e nós colocamos aqui de forma bem generalizada as 8 aulas de matemática destacando que no dia 30 que vai cair numa terça-feira será a primeira fase da UBMEP Mirim e destacando ali também o dia diferente que a gente está oferecendo aquelas atividades diversificadas atividades personalizadas para o dia diferente do aprender juntos isso é uma sugestão o que é que a gente faz com as provas vai arquivar na escola por enquanto tá então os professores podem e devem fazer uma discussão uma revisão coletivamente corrigindo de uma ou duas questões por dia é uma sugestão revisitar os materiais pedagógicos como aprender sempre o currículo em ação que é o EMAI os livros didáticos e trazer novas propostas de resolução para aquelas crianças que não conseguiram estrategicamente chegar ali a uma conclusão ou a uma resposta assertiva discussões em duplas e em trios muito rica também muito sadia ou seja as provas ficam na escola para se revisitar para se manipular e os resultados devem ser considerados nas turmas esse é o quadro síntese com as datas importantes lembrando que para a segunda fase a gente vai aguardar a decisão da Seduc isso faz parte ali do calendário oficial da UBIMEP está dentro do regulamento como eu disse para vocês que é só passar o mouse na palavra regulamento que vocês baixam o documento na íntegra e um lembrete agora aqui para todas as escolas independentes se fizeram ou não a adesão da UBIMEP Mirim é que a partir de agosto nós teremos um novo formato de ATPC onde não teremos mais aqueles dois momentos de desdobramento isso já passou numa live eu acredito que os coordenadores já conversaram com vocês mas é somente a título de lembrete mesmo então a gente está trazendo aqui a foto das escolas de tempo parcial como é que ficou estruturada a ATPC a partir de agosto de 1º de agosto e aqui a foto também da estrutura que fica a ATPC da semana A a partir de 1º de agosto para as escolas que fazem parte do programa de ensino integral nós estamos aguardando um documento orientador que traga detalhes ou que explicite mais caso alguém tenha alguma dúvida ainda a respeito dessa mudança dessa alteração que teve nas ATPCs das semanas A Bem as nossas referências não podem ser diferentes da UBMEP Mirim do site da UBMEP Mirim e da live transmitida pelo Centro de Mídias no dia 23 de junho aqui está a nossa ficha técnica com todos os envolvidos nós agradecemos grandemente a paciência de vocês bati o recorde hoje 34 minutos e 27 segundos até a volta um grande abraço para a próxima semana B de ATPC tchau, tchau Tchau